17º Grande Prémio de Atletismo Cidade de Montemor Novo 12 de Março, a partir das 9h30, com metas junto ao Parque Urbano. Perto de mil atletas vão dar um colorido fantástico às ruas de Montemor Novo. Participe também na 14ª Corrida para Todos, onde a correr ou caminhar o que importa é participar. Inscreva-se até 9 de Março nos Bombeiros de Montemor. 17º Grande Prémio de Atletismo Cidade de Montemor Novo Organização Associação dos Bombeiros Voluntários de Montemor Câmara Municipal de Montemor Novo e União de Freguesias de Vila Bispo e Silveiras